Olha aqui, dona Graça, se ela fosse interesseira, ela casava com o Neymar, não casava comigo, bro. Olha, dona Graça, me respeita, tá? Me respeita. Respeitar como? Porque essa roupa é bem difícil, né? Caraca, quem é que é mais xistinha aqui agora, bro? Não se mete, mãe. Me meto. Me meto, sim. Porque é isso que vocês ficam fazendo aí dentro do quarto. É fazer essa putaria que é uma gemessão da porra aqui dentro. Então vou me meter, tá? E olha aqui, ela não é tua filha pra tu ficar sustentando, não. Ah, eu sou nara, é por isso que eu tô solteira. Eu não ia aguentar homem em cima de mim. Tá certo. Até porque homem em cima de você é a parta que é briga, né? Ai, que graça. Hallelujah, family! Família, meu crush, Anito. Oi, Anito! Oi, tudo bom, Anito? Ontem tava aí o Ludmilo. Mãe! Tudo bom? Bem magro, magrinho, né, magrinho? É, magrinho, mas ele chegou aqui fortinho, mas aí passou a noite toda rebolando bem na minha... Querido, obrigado. Tchau, querido. Isso é incrível mesmo, tá? Beija, beija. Para, mãe. Tchau. Ele queria, viu? Ele queria dar a vitória. Ele é tão fofo. Ih, ficou dando vários beijos. Ainda bem que ele foi, eu tô com outro date mar agora. Caraca, você tá bunda, bunda. Ô, gente, eu vou subir lá na laje e tomar um sol pra não perder meu bronze. Que bronze? Que tu nunca teve, brother? Ah, mas... Olha! Ô, Marraia, em vez de se preocupar com o Maico, eu quero saber, tu já achou um emprego novo, hein? Não achei, mas eu vou achar agora. Quero ver. Vou resolver isso agora. Então vai. Vai resolver. Vai resolver isso. Vai resolver. Olha aqui, quero conversar contigo, sua Naira. Senta aqui, sogrinha. Olha aqui, não é que eu não gosto de tu, não é isso? Entendo. Agora, gostar também, não gosto. Entendi, então. Palavras pequenas, palavras bonitas. Marraia! Que linda! Não fala assim, não, Suelen. Tô carente, pô, sou casada, bro. Cara, eu não tô falando nada disso, não, tá? Eu tô falando da tua voz. É linda, nem parece tua. Tô me chamando de feia, bro? Não. Não, não é que é feia, assim, sabe? De repente, dando um tratozinho, com banhitosa. É? Quer passar a tua bucha aqui no meu corpo, tomar um banho junto? Você não é casada, Marraia? Não tô morta, pô. Tá, querida. Eu não quero passar a minha bucha em ninguém, não, tá? Eu quero te fazer um convite. Qual? Vem cá, você canta bem. Não canta. Sei lá, eles falam que eu pego geral, pô. Minhas cantaras são boas pra caralho. Tá, querida. Obrigada pela informação, mas eu tô falando de outra coisa. Cantar música. Ó, tá, garota. Os malucos até falam assim que eu tenho uma voz maneira, né? Ótimo. Então por que você não vem trabalhar comigo no bar? Olha só, eu tô fazendo assim, um almoço dançante com música ao vivo e você podia cantar. Tô precisando de uma cantora. Já é. Tô precisando de um trabalho pra pagar quanto? O suficiente pra você bancar os luxos da tua mulher. Qual é, fofoqueira? Prestar atenção na conversa dos outros, é? Querida, eu e a comunidade inteira, vocês só sabem berrar. Ah, é verdade. É. E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da sonaira, mas também convenhamos, né, Marra? E muita bacharia. Também acho. Também acho. Você aí na caixa d'água com biqueninho fito isolante rebolando até o chão não é bacharia não. Babaca! Querida! Fiquei saber que se a Anitta pode eu também posso, meu amor. Anitta, você. Ah, querida. E depois outra. Eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores piram nas minhas performances. Acabei de ter uma ideia. Maicon, olha só, você podia vir trabalhar no bar comigo. Não brinca com coisa séria. Não tô brincando, querido. Eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Marraia como cantora e você como garçonete. Eu topo. O meu público precisa ficar diversificado. Eu vou adorar. Meu Deus, mas esse bar com Maicon, Marraia, vai virar parada gay, né? Não é pra você que ouve? Dá pra ver, mamãe, hein? Vai ser maravilhoso enquanto Marraia canta. Eu encanto. Ah, ô Suero, eu também queria trabalhar no teu bar. Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem, faz segurança. Fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência. Ai, gente. O que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Gente, o que que foi isso? Deve ser algum bicho que entrou na tua casa. Não, não é bicho não. Tá parecendo que é uma motosserra passando pelo porco? É. É a tua mulher chorando. Ai. Tá bom? Que essa mulher é impressionante. Que ela chora igual porco, mas come igual leitão. Parada. Tá que isso? Seriamente. Aqui. Falando em atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão vou perder a mulher pra tua mulher. Vai lá, amarrar. Amarra. É muita loucura. Vai com Deus, filha. Vai com Deus. Corre, corre. 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 Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tu falou que queria trabalhar? Estou trabalhando. Não deu uma oportunidade. Estou trabalhando, né? Estou trabalhando, sei lá, com a sua aérea. Estou trabalhando, não? Estou tirando com a sua aérea. Estou tirando com a sua aérea. Estou tirando com a sua aérea. Ah, é sério, dona graça? Ai, que ridícula. Tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Hum... Tá falando comigo, ó. Caraca, tu acha que isso aqui é novela? Que nem se esconde atrás da planta e ninguém viu, brother? Velha desse jeito, escutando conversa dos outros, irmão. Velha é tua mãe. Exatamente. Dona Graça... Vem feio, hein? Vem feio. Vem feio. Vem feio. Tu é de outra mãe. Dona Graça, vai cuidar da tua vida, dona Graça. Tu acha que eu não tô cuidando, não? Tu acha que eu não tô cuidando da minha vida, não? Porque agora que tu apareceu nessa casa, a comida resolveu desaparecer? É impossível. Eu sou na área viva de dieta, brother. Verdade. Inclusive, agora eu tô fazendo a dieta da lua. Ah, é? Pra ficar do tamanho dela, né? Porque eu nunca vi uma mulher pra comer tanto... Aliás, tu peida fedido, hein? Porque esse negócio de ficar comendo batata doce e ovo... Eu vou falar, hein? Já falei, já falei. Fala mesmo. Quer saber, dona Graça? Eu vou tomar banho e vou lá peidar escondido, viu? Vai, vai, sua peidona. Vai! Ela ficou com vergonha. Aquela hora que tá, senti um dia desse, eu vi o gás retando saindo. Ah, pra porra. Eu vou embora. Ah, mulher porca. Claramente. Fica aí, fica aí. Eu vou embora. E tu vê na hora de chamar banho, hein? Tu vê se economiza de sabonete, hein, mulher? Porque ela gasta uma barra de sabonete em cada nádega da bunda. É verdade mesmo. E se deixar perder lá dentro, sumiu. Some. Mãe... Aquilo é um buraco negro. Gente, eu ia ficar ponta a falar isso. Entendido. Espera. 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 Ainda bem que eu nunca casei. Quê? Como é que é, hein? Quem sabe, eu tô casada com o Moacir, né? É que coisa ruim a gente esquece. Vem, Bret, você não precisa contar isso do seu pai. Eu vou contar pro meu pai. Vai, vai pra dentro. Ah, vai pra dentro? Porra. Marraia! Pelo amor de Deus, você já tá pronta? Rápido. Seus clientes já estão chegando. Vai chamar o Maico. Nada pode dar errado. Vai deixar, dona Sarah, que eu vou chamar o Maico, tá? Muito obrigada, tá? Pode deixar, dona Vaca. Brint, eu pensei em fazer assim. Oi, quer canudo? Ai, que pena, o canudo tá proibido. Mas lá no meu quarto, o canudo é liberado. Corta, é, Maico? Ah, não gostou? Tá muito oferecida. Senta aí. Eu vou te falar por experiência própria. Tu não pode ser fácil demais. Homem gosta de coisa difícil. Não tem o caso difícil de encarar, né? Ai! Gente, vamos parar com esse teatrinho. Isso aqui não é televisão, não, palhaço. Vamos embora. Minha performance. Ah, é, Maico, vamos embora com a Suelen, chamou a gente ali. Tá, sou, vamos. Ah, ô, Marraia. Suelen, chama, você vai correndo agora, né? Ai! Que sudo. Tá rodando? Tô aturando, hein? Essa mulher também é maluca, né? Tá bem maluca, menina da Marraia. Porque uma hora tu vai arrumar emprego, tu quer cara. Aí tu arruma emprego, tu arruma... Ah, porra, ô! Tu vai lá? Tu vai lá ver meu show? Não, não vou não. Sabe por quê? Tenho minha série de bíceps pra terminar. Ah, é? Tem um negócio ótimo pra trabalhar bíceps. Isso aqui, ó. Vai trabalhar teu bíceps, palhaça. Vai varrer essa casa. É a vassoura. Aliás, monta nela e voa. Tá. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Aí diga onde você vai, que eu vou varrendo. Tá se divertindo, querido? Tá, que bom, viu? Coxinha, três reais. Latão, cinco. Música Minha mãe estrava quando ela me fez. Ai, 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 ai. Meu mundo para quando eu na minha cama deito. Ai, 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 ai. Tiro sua roupa sei o que ela deseja. Hoje a lua tá seia, lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia, hoje a noite incendeia. Ai, 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 ai. Ela, ai, incendeia, ai, 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 incendeia, incendeia, incendeia. Bonito, né, Marraia? Bonito, né? Estou aqui admirando. Não, está tudo bem. Estou fazendo nada aqui, não. Pelo que eu saiba, era para você cantar no bar. Não cantar a dona do bar, não, essa daí. Performance, Sonaira. Que isso? Estou vendo. Para com isso, tá? Para de escândalo, querido. Isso daqui é uma coisa família. Está todo mundo... O que é? Você não se garante, não, Sonaira? É isso, meu irmão, Sonaira. Isso aqui é arte, minha querida. É arte, que o Marraia é uma artista. É, é arte, né, Brite? Eu conheço um monte de artista aí que adora fazer o teste do sofá. Eu? Ah, até... Ah, falou, apuritona. Estou. Vai me dizer que não vai fazer o teste do sofá. Vai estar em sofá como a mesa e dói. Essa porra. Não, não, não. Achei, 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 achei. Ai, meu Deus, amor. Que agora ela vai ser... Ah, queridona. Ai, minha querida. Ô, 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 ô. Ô, dona Graça. A senhora me respeita, viu, dona Graça, que eu não te dou essas liberdades, não. Ah, tu não me dá liberdade. Ah, tá. Pera aí, mãe. Calma aí. Ela come na minha casa, ela bebe na minha casa, ela faz amor. Que furumfa pra cacete. Ah, não te dou liberdade? Não dou, não. Ah, por favor, seriamente. Pera aí, pelo amor de Deus. Ô, Marraia, para. Começa a cantar pra chamar os clientes de volta, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ter prejuízo. Ô, Suelen, 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 agora que isso, Suelen? Suelen, já era, brota. Já foram embora, já. Tô indo embora, vou lá resolver minha parada ali. Não, tu não vai embora, não. Tu não vai embora, não. Tu não tem que ficar atrás da mulher, não. Tem que fazer tuas coisas. Olha aqui, vou lá pra dentro justamente pra ela poder me deixar fazer minhas coisas, se é que tu me entende. Meu Deus do céu, essa mulher tomou chá de pepecota. Pelo amor de Deus. Olha só, Marraia, eu não quero saber de mulher minha se engraçando com vagabunda aí, não, viu? Olha aqui, eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não. E vou falar que a gente é maluca aqui nessa porra. A começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, boba, hein? Ah, ainda bem que eu nunca tive problema com o homem de ciumento. Ah, ainda bem. Até porque no teu caso, se o homem tiver ciúme, o problema é dele, né? Você viu que ela foi? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Só por quê? Só porque essa menina é linda? Só porque a Sonaira tem uma bunda linda, que não tem uma estria, uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lábio que é carnudo, um cabelo que é brilhoso, que qualquer um que passa, se ela passar na rua, qualquer um, não importa se é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQ, RT, U, Z, Z. Vai olhar pra ela. Qual o problema? Segura a sua braça. Obrigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora. Para de bobeira, filha. Você já tá quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio. Sonaira, a pergunta que não quer calar, é pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar, é belo demais. Belo? Quando fala que é belo é porque é minuto. Com certeza. Sonaira, tu tem uma foto pra me mostrar, nunca vi um de perto. Menino Caveludes? Eu quero. Júlia. Não precisa não, eu já vi. O quê? Do belo? Eu já transei comigo. Conta pra gente. Pra gente não, conta pra mim, né, meu amor? Era dezembro de 88. Conta mais. Sou eto informação. Depois de falar disso, que a gente tem que terminar esse programa aqui, são 26 minutos. Na verdade, eu vou falar um negócio de levar a vida de vocês. Porque se Deus, na sua inteligência, ele construiu os cônjuges, por que não conjugar do kitnet? É? Porque se na vida o ser humano canta e pode ser fardal, por que não canar e cotovia? É? Mateus versículo 7. Eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha assim, viradinha assim com ele? Sabe, mãe? Aí, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fechando o orinho assim, ó. Tá, deixa eu ver, quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa? É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! E nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, tu saiu de lá? Meu amor de Deus! Aí, tá arrumando o problema. Tá arrumando já com o fudão aí? A benção, mãe. A benção, minha filha. Te respeito, Bruna. Tá? Tchau. Tchau, Pepecota, meu amor. Tchau, Pepecu. Tchau, amor. Para, que é isso? Uda, 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 tem muito só pra tudo, hein? Ô, mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando. Deixa de ser invejosa, hein, só porque tu tem uma aposentada em casa com uma aposentada entre as pernas, hein. Por que você é invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha, queria eu um cavarão na minha vida. Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia. Ah, tanto homem decente no mundo. Ô, minha filha, por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosa, minha babá! É, 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 é invertida. Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora. Para, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim. Mete assim, tá aqui, mano. Cadê o pirulírio? Tá aqui, meu, para. Ah, vamos parar, vamos parar. Que a gente agora é tudo parente. Parente, pra mim, é igual segunda-feira. Eu não gosto, me habituei. Que horror. Tá bom? É isso que eu até vou te dizer. Credo. Pecota! Não me lembro. Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, vou te levar pro céu. Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil. Ai, toma, leite. Toma, olha aqui, ó. Ai, eu fico chateada que acho que ninguém me leva para lugar nenhum. Quero te... Ah, fala de palha, essa semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop. Ah, foi mesmo. Ah, por favor, tu ficou brincando lá com a laica. A naica fez assim na minha perna, ó. Desse paladro. A cachorra tava com dó dela. Olha aqui, deixa eu te falar. Eu quero saber, ó, vou falar contigo. Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa. Que a mão dela tá fina, ela não serve pra largar a louça, pra lavar um tanque de roupa suja. Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar. Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, né não? Marquinha pra você. É, tá te sinugendo, tá te sinugendo. Porra, marquinha do biquíni aqui. Ah, tá. Olha aqui, vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver. Aí eu quero ver. É, marquinha. É, é pra você também. Vamos lá, vai dentro de casa, vamos. Que eu não quero conversa, não. Ah, porra. Ah, vai pra porra. Ah, você que é. Sua vaca fofoqueira. Eu? Eu não, você que é. Deixa eu ver se impreterivelmente estarei lá, sim, sim. Maicon, Maicon, bota a roupa de molho. Roupa de molho. Tô no telefone, né? Educação. Sim, consegui comprar, sim. Só fiz o molho da carne, tá? O que que é? Sim, amor, os ingressos do cinema estão na minha mão. Não, as poltronas são ótimas. Eu comprei aquela poltrona na moradeira, sabe? Que a gente vai escorregando. Vai de legging, tá? Eu também vou. Tá bom. Beijo, tchau. Sabe por que tu vai pro cinema? Não sei por que eu não vou direto pro motel. Ai, mãe, mas é que eu sou romântica, você sabe. Eu gosto de ver com filminho doce. Hoje a gente vai ver esse. Três casais e um amor. Isso é suruba, né? Suruba também é arte, mãe. Ih, escuta, podia me dar um dinheirinho pra interar? Ô, Maicon, posso ir com vocês pra suruba? Não, Brite. Vela, não. Não, isso daí não é velha, velha é de sete dias, né? Olha, que dinheiro pra quê? Pro cinema, mãe. Por que tu falou que ela comprou o ingresso? Sim, mas aqui tem o combo todo, né? A pipoca, os refrizes, o transporte, queria andar de patinete depois. Ah, é? Também tem um combo. Tem chinelo, cinta, borracha, queria te dar uma porrada depois. Ei, que agressiva, que chata, mãe. Tá bom. Tá bom, vou sair um pouco, porque aqui o clima ficou feio. Claro, tua irmã tá presente. Ai, mãe, puxa vida. Eu queria tanto uma companhia pra ir pro cinema. Ai, filhota, eu juro que eu queria ir com você, sabe, filhota? Eu queria mesmo. Só que eu não vou, porque a legenda do tio é muito rápida. A mamãe não conhece ler. Ô, mãe, mesmo que a legenda fosse devagar, tu não iria, cara, porque o teu problema é que tu não sabirê. Mãe! Meu Deus, que agressiva, tudo você quer quebrar? Tá? Não falei nada de... Olha aqui, Brite. Hoje a casa tá embrasada Ligar pro gondi da madrugada A ousadia tá liberada E diz que vai ter drink para aquela... Oi, Brite. Caraca, Sonata, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado, perdo. Ué, e por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá, pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato! Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estresse cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Que você vai entender, amor. Ô, gata, tu quer que eu passe o... bomzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. Espera, depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, sou eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol. Eu conheço todas as eras, as músicas de eras todas, ó. Minha garganta estranha, quando eu te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé da asqueira pequeno, calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Ridícula! Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Ai, vai, amiga. Vai. Ô, mãe. Mãe. Fala, Brice. O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ótimo. Problema financeiro, faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra minha. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Não, mãe. Eu não sei o que que é. Uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta meu peito. Engordou pra cacete, sutiã. Não é isso, mãe. Para. Eu tô falando sério. Eu preciso entender o que que eu tô sentindo. O que que eu tô sentindo é por aqui, ó. É nessa região, né? Agora que vem de girar que faz assim. Eu não sei. Eu não sei se é gase. Mãe, eu tô falando pra tu. Não é gase. Eu tô apaixonada, é paixão. Paixão proibida. Eu não sei o que eu faço. Eu falo coelho. Eu não sei. Olha, no teu caso, era melhor que fosse gase. Mãe, para de chorar assim comigo, porque acho que todo mundo tem direito de se apaixonar. Até eu. Olha, Brite. Bem, o problema é que o teu físico da rola, ele não... É injusto, entendeu? Brite, é injusto contigo mesmo. É uma competição de leal, brother. Ô, mãe, mas eu vou falar um negócio pra você. A única coisa que eu tenho medo é do sofrimento. Cara, de que que é queda? Por causa de uma decepção? Ela dói. E tu acha mesmo que é uma pessoa que vai se encontrar contigo? Filha, vai se encontrar contigo. Toma ali um susto. Porra, cai. Tu acha que a queda pra ela não dói? Mãe, não é isso, entenda. Não, não é isso, filha. Sério mesmo. Ela tá dando super pita, diz que ela me quer, ela fala comigo com o gizinho doce, ela mostrou a coisinha da budinha dela, ela fala comigo toda assim, ela me chamou de gata. Foi com você mesmo? Só tarramos nós dois na situação. Tu acha que ela tá sentindo algo sério por mim? Não, acho que ela tá com problema sério com ela. Não, mãe, não, não, isso não tá certo. Eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso dar, mãe. Ah, eu também tô precisando, mas teu pai não levanta mais. Tá igual o João Bobo, quando tu pensa que vai... Tu não entende nada, né, mãe? Eu tô falando de dar amor. Eu acho que eu preciso me declarar pra ela. Se declara no lugar escuro, vai te ajudar. Eu vou lá dentro. Vou pensar nisso, me declarar no lugar escuro. O que é isso aqui? Ih, gente, os ingressos do cinema. Ô, gata! Oi! Não, eu tava falando com o gatinho, que apareceu aqui. Gatinho, ó. Fala, galera. Ai, nossa, água é vida, né? Nossa, eu tomei um banho tão delícia agora, gente. É mesmo? Ai, como é bom, né? Água caindo tibum-tibum no corpo da gente, hidratando a pele, né? É bom que você hidrata tua pele e seca meu bolso, né? Que eu tô cada dia mais pobre, né? Mais pobre? Impossível, amor. Você já nasceu pobre, mãe. E parece que os filhos foram me deixando mais, né, Maico? Você sabe quantos quilos de água saem em 40 minutos de banho? Nossa, eu fiquei todo esse tempo desligado. É, mas o meu relógio estava ligado. Porque hoje, e a partir de ontem, de ontem, eu comecei a cronometrar o banho de todo mundo. Me urinei. Mãe, eu tenho uma justificativa a meu favor. Hoje eu fiz uma faxina interna íntima, assim, total, sabe? Eu lavei tudo. Eu comecei pelo... Sem detalhe. Tá, por favor. Calma aí, se eu fiquei 40 minutos no banho, então eu já devo estar atrasado para o cinema, gente. Ai, eu odeio perder o trailer. É nessa hora que a baguncinha gostosa começa. Para tudo. Ninguém entra, ninguém sai. Cadê meus ingressos que estavam aqui, mãe? Tá aqui, ó, no meu... Para, sem detalhes. Cadê, mãe? Você não viu? Pelo amor de Deus. O que eu vou falar para o meu homem? Eu não sei nem quem fala por mim. Eu vou saber o que tu fala para o teu, porra. Mãe... Tá, entre nós. Você está fazendo sacanagem com outros homens, além do Moacir, mãe. Não, 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 não. Eu só estou fazendo sacanagem com os outros homens. A única sacanagem que o Moacir me faz é mijar na tampa do vaso. Nossa, eu fico puta. Eu fico chateada. Porque eu faço xixi sintetizinha. Eu sou o bem. Aí eu chego lá... Uhum. Marca. Eu pensei que estava com hepatite. Não. Vamos fazer uma casinha para o Moacir lá fora. Agora, resolvendo o sol. Vai dar um cheque, ó, meu Deus. Você me dá uma água tônica, que eu estou com uma gase. Claro, pagamento adiantado. O quê? Pagamento adiantado. Você está cobrando da tua mãe? Justamente. Eu aprendi a ser mão de vaca com a senhora. Não. Abaixa. Abaixa. Abaixa que é tiro. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu não me acostumo. Não, relaxa. Essa daí é a do de meio-dia e trinta. Olha aqui. Eu não vou pagar. Infelizmente, não vou poder estar te ajudando, senhora. Ah, é? Então, só lema de uma coisa. O quê? Que quem dá a tua comida sou eu. Quem paga tuas coisas sou eu. Quem paga o teu gelo lubrificante sou eu. Porque eu falo, vai usar manteiga, tu não usa. Quem é que usa manteiga? Eu, Zé. Eu não pedi pra nascer, tá? Principalmente pobre. Não pedi. Olha aqui, ó. Se você não dividir-des com tua família, enquanto puder-des, enquanto estiver-des sozinho, de terra será pó, porque assim serás o homem. Mateus, versículo 7. Só quer assalto? Ei, esse bar nem é meu, pelo amor de Deus. Passa grana aí, ô Barbie favelada. Eu gostei da Barbie. Agora favelada, querido, não. Tá, senão tu vai sentir o cano da minha arma. Sério? É. Aí não é ameaça, porque cano é uma prioridade dele. Bora, grana, grana. Calma, moço, calma. Meu Deus do céu, mãe, calma. Você tá muito nervosa. Calma, é. Calma, é. Calma. Tá aqui, tá aqui o dinheiro. Não, não precisa mais. Meu Deus, você salvou a minha vida. Ele tava assaltando a gente. Me dá ensino. Muito obrigada, moana. Gente, mas eu não fiz nada. Só olhei pra cara dele. Pra tu ver como tua cara é marcante. Meu Deus do céu. Onde é que tu tava? Tava procurando emprego, mas não achei nada, sabia? Mas também foi com a roupa da mãe. É Saruel. Olha aqui, vem cá falar com a mamãe. Por que você não vota? Filha, por favor. Volta a trabalhar com a mamãe, por favor, filha. Depois que você saiu lá, o faturamento da mamãe tá igual os peitos dela despencando. Mãe, não vou votar a cara de que eu quero conseguir me independência de você, mãe. Tá. E só tá me faltando, sabe o quê? Um emprego que me aceite. Vai procurar no Irã. Pode que eles tão contratando, né? Não, porque lá eles usam burka, é mais fácil. Ah, gente, eu tive uma ideia. Ai, Maico. Brite, tu vai trabalhar aqui. Eu? Enquanto eu estiver responsável pelo pub, tu trabalha aqui. Tá contratada. Pronto. Ai, Maico, não acredito que era o meu sonho você impôs a garçonete. Mas você vai trabalhar de segurança, tá? De segurança? Maico, mas eu sou toda magrinha, toda mion, Maico. Eu não tenho corpo pra segurar ninguém. Mas a cara segura. Ai, Maico, eu tô tão feliz com esse convite que tu me fez. Bom, querida, querida. Ai, agora eu tenho um trabalho, vou sair de casa linda, leve e solta. O que é esse? Comercial de absorvente íntimo? Não, não. Você pode sair até livre agora, leve, linda, puta merda. Tá vendo? Aham. É por isso que eu quero me livrar da senhora. Eu não aguento mais ser humilhada. Eu não estou te humilhando, eu só não posso mentir pro meu filho. Vai pra quem quiser ver, fala o que tu quiser. Tá, tu tá falando. Pode ficar falando aí. Eu acho que agora é o teu emprego, minha querida. Eu sou a dona da minha vida, eu não te estraço mais. De nada. Tá bom. Vocês estão felizes? Sim. Então eu fico feliz. Vai. Ah. Eu vou viver a minha vida. Canta um negócio pra mim. Eu não sou rádio, pô. Canta. Quer ouvir o que? Canta aquela música do Ereia, do Raça Negra. É Cidade Negra, né, brother? Tá, canta ela então. Vai entender o Ereia, tem que tá moleque, o Ereia, tem que conquistar alguém, que a consciência alegre. Desce, mãe, desce, desce. Agora é com a graça, vai. Quatro semanas que já se viu. Como é que é a letra, hein? Quatro semanas que é coisa pura. Olha aqui, tá bonita, tá... É mentira. Ih, que maluco. Tá namorada dela. Olha aqui, filha. O que você tava fazendo? Tava fazendo o que? Volta pra trabalhar com a mamãe? Não. Quanto que teu irmão tá te pagando, hein? Mãe, não interessa. A questão não é financeira só, mãe. É minha independência. Caraca, meu irmão. Independência? Uma independência sem dinheiro, brother. Querida, não faz sentido que você tá varando. Caraca, eu tô vendo que não tem inteligência, brother. Entendeu? Eu já arrumei um emprego lá no pub. Eu vou ficar hospedada na casa da Geralda por um teto. Quer dizer que quando ela voltar eu arrugo um apê. Quer dizer que agora eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, eu tenho um dinheiro. Ninguém vai ter uma conta da minha vida. Marrentona, hein? Você acha que o salário mínimo é quanto, hein? R$650. Como é que é? R$650. Tá no Brasil, minha querida. Salário mínimo aqui é igual menstruação, tá? É uma vez no mês e não dura uma semana. É isso aí. É isso aí. É isso aqui. Querida, eu tô decidida. Eu vou lá dentro pegar minhas coisas. Já vai. É, vai lá. Pode ir. Eu quero mais é que vá. Deixa ela ir. Olha lá, olha lá. Peguei só as pecinhas básicas. Pensa bem, você não tem nada pra me dizer, Cardi, que eu estou indo embora. Vai lá. Tem uma coisa pra te dizer. Que ótimo que você tá saindo um estômago todo dilatado da minha casa. Pode ir embora. Vai. Tu vai se arrepender pro resto da sua vida. Tchau, Ladinho. Vai. Volta pra lâmpada, gente. Vai, hein. Calma. Vamos lá. Shake your body, baby, só pra mim. Alô. Alô. O que é isso aí, mãe? Alô. Mãe. Tô procurando sinal. Nossa, você tá recebendo um sinal espiritual, no caso. É, eu tava tentando pegar, mas não tá pegando. Não tá pegando porque a internet parou, amor. Tô falando do sinet. Tô falando do sinal do Wi-Fi do Jairo. O Jairo te deu a senha? Deu. O que você fez pro Jairo te dar senha? Dei. Ah? Eu fui nele, né? Ele me leva muito àquele Super Mario Bros. É só cabeça. Mentira! Cabeça cogumelo. Nossa, mãe. Para, para que eu não quero que o Michael saiba das coisas, tá? Não, Michael. Ah, pegou a internet. Só um instantinho. Pronto. Postei o anúncio já. Que anúncio? O anúncio, tô alugando o quarto da Brite agora. Gente, mas a Brite mal saiu, a cama nem esfriou, você... Quem fala, né? A tua cama nem esfria, tu já põe o próximo? Isso quando não é grupo. Outro caso, outro caso. Então, que dinheiro é esse, Michael? Que dinheiro? Precisa de ser sócia. Que dinheiro é esse? Não tem dinheiro nenhum aqui, querida. Michael, que din... Ai, mãe, me erra. Michael, vem... Eu tô falando... Não vira as costas quando eu tô falando. Me erra, querida. Michael, vem cá. Michael, vem cá. Tô nota. Sai, mãe. Mãe, esse dinheiro não é meu, é do pub. Imagina, se você está no pub, então o dinheiro é teu. Mãe, eu só tô lá um mês, eu tenho contas a pagar. Não vai beber água, senão vai ter que pagar. Tá de palhaçada, né? Não, eu tenho contas a pagar. Eu falei pra não beber. 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 Para, Grego. Doeu. É pra doer mesmo. Meu Deus, você vai negar água pro teu próprio filho, ingrata. Vou, porque é a lei da ração e da reação. Tá bom, você palhaça? Eu tô puta. Volta aqui. Michael, volta aqui. Eu tô puta, querida. Michael, volta aqui. Eu tô puta. Nossa, Michael, tu tá precisando pegar um sol. Tu já não tá mais branco, tu tá verde. Só se veveia nas tuas pernas. Eu não gosto de sol, querida. Mas devia, querida. Teu peguete passou agora e ia mesmo na rua debaixo de mão dada com um homem muito mais moreno que tu. O quê? É, querida. Se eu fosse tu, eu me juntava com a Sara Jônia e Naranja pra pegar um sol. Era mesmo, olha lá, mega bronzeada. Tem que pegar só o mesmo, Pascondés e Estria Karate na bunda. Oi? Ih, Marraia, daqui a pouco tu não vai precisar sair pra trabalhar, né? Por quê? A roupa vai sair sozinha. Tu só usa essa. Você é da vila, mira. Marraia, 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 Marraia. Não vai chegar no homem consigo. Vem, vem se tu é homem. Pegou a doença da Geralda? Fofoqueira agora porque tá aí na casa dela? Vem, fofoqueira. Vai trabalhar uma carranca. Eu estou trabalhando, minha querida. Eu estou na hora do almoço. Tava. Não tá mais. Desce. Ô, Marcos, para de gastar que ainda tem meia hora! Ah, meu bem, você trabalha meio expediente. Tem direito a meia hora de almoço. Bora, desce! Não vou descer, tu não me mostra! Desce, desce! Manda ela sair que você vai me pegar aí, vai! Vai, 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 vai! Oi, querida, passa. Só vai, tudo bom? Tudo bom? Vem cá, vem cá, vem cá. Você vira essa mureca que feia, tadinha! Com certeza vai bater ela em casa pedindo ajuda, com essa cara horrorosa, ela não consegue emprego. Não vai, não. Ai, meu Deus, gente, tá tão quente que eu tô sentindo sudorese na chubaca. Merda. Quem que é, hein? Que inferno. Não pode tomar uma frete com a chubaca se bate essa porra. Ah, que saco, não se tem paz nessa casa. Não se tem paz. A gente não pode ter paz nessa casa. Porra! Meu Deus, meu Deus! Eu bati a porta no pé da senhora? Não, tomei susto mesmo. Oi? Eu vim por causa da vaga do quarto. A senhora anunciou, aí eu vim. Tu tem um fisique ótimo, né? Qual o teu nome mesmo? É Finada. É que eu nasci no dia de finados. 2 de novembro, aí minha mãe resolveu homenagear. Homenageou a tua cara, né? Que tem cara de morta. Oi? Não, não, não. Falei nada. Olha, realmente a casa, como você tá vendo, vou até te fazer a demonstração. A casa é ótima. Ela é uma casa do Prexi, tá? Você tem uma base de três quartos. A gente tá trabalhando com dois banheiros, um deles sendo a suíte. O seu quarto vai ser esse daqui de baixo mesmo. Basicamente é isso. Ah, eu acho bom ser quarto. Porque no momento eu tô assim, economizando que eu fui mandada embora do meu emprego, aí eu tô sem emprego, é muito assédio. Eu só tô achando aqui essa casa meio quente, não tem um ambiente mais fresquinho, não? Tem, na Antártica do Polo do Norte. Tu vem procurar lugar fresco na favela? Tá um pouco equivocada. O importante é que é tranquilo aqui, é que é tranquilo, né? Que eu só quero paz. Tu quer paz na comunidade? Tu é bem errada mesmo, né? Minha filha. Abaixa o tiro, porra! Abaixa a cabeça! Protege a cabeça! Pronto, pronto. Essa daqui é o tiroteio de 15 e 30. Mas é o que eu tava te falando, né? A coisa da casa, quando você chegar... Você tem que falar contigo? É... Eu vou te dar tudo do melhor, tá bom? A coisa da casa, eu vou distribuir depois de tu morar aqui, eu vou distribuir colete à prova de bala. A gente distribui... As coisas aqui na comunidade são muito boas, porque a vida é muito tranquila. As pessoas não tomam conta da tua vida, as pessoas tomam conta da tua vida. Na vida, o que importa é a tua vida. Porque se não, deixa de ser você enquanto você é a sequência. Porque se é a sequência... Se você pensa mesmo, você dentro, de você, e você percebe que olha pra dentro, que você vê um destino, então nem destino. Eu tô falando contigo, Otão. Eu tô falando contigo, Otão. A senhora tá falando da sequência da... Tá bom. Exato, que eu tava falando. Exatamente. Eu acho que eu acho melhor eu pensar um pouco melhor, que aí depois eu falo melhor com a senhora. Aí eu posso... Não, 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 calma aí, calma aí. Fica aqui, fica aqui. Meus filhos tu não conhece. Meus filhos são gente boa, são super da paz, você vai amar. Mãe! Cadê a sala que eu vou quebrar a cara dela, bro? É... Ela tá chateada, mas ela vai melhorar, porque é visita, né? Por que que eu vou arrasto, amiguinho? Não entra agora, que não é bom pra tu, que ela tá... Não, é bom pra tu sim. É bom pra tu que tu vai lá no ralo do meu banheiro tirar aquela cambala de cabelo que tu deixa lá que parece que tem uma chinchila entre as pernas, bro. Que cara com isso? Eu nem usei esse banheiro. Ela não usou, não. De quem é isso aqui, então? Gente, essa calcinha é sua, quer dizer, não é dela não, porque ela usa cueca. E tu não usa nada, né? É pra facilitar, né? É pra facilitar. Gente, essa calcinha é minha, dá licença? É? Obrigada. Nossa... Para tirar essa bonte! Para! 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 Para, pelo amor de Deus! Eu acho melhor então, daqui a pouco eu volto, qualquer dia eu converso com você. Não, não, calma, 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 calma. É... Fica aqui. Você tá procurando um emprego, não tá? Então, eu tenho uma proposta pra te fazer, tá? Eu te dou o quarto, metade do preço. E aí eu te dou um emprego. Olha que bom. Oh, meu Deus. Não é bom? E esse emprego no quarto seria qual emprego? A senhora empresária, senhora? Eu sou o quê? Empresário. Eu trabalho no ramo da caridade. Então, assim, as pessoas fazem caridade pra mim, eu reverto. Estão fechados, então. Ah, então fechou. Ô, Marco. Fala. Aproveita tua parada aí de salão, dá um jeito no cabelo da Sonaira, cara. Ela tá achando muito volumoso, sacou? Ô, Marraia, fala pra ela parar de tomar bomba, porque tá deixando os fios quebradiços. Caraca, minha mulher é natural pra caramba. Naturalmente bombada, né? Ô, gente, eu só corto o cabelo de graça de uma pessoa aqui, que é o Frávio, por causa do volume, tá? Volume das calças. Olha aqui. Tu me respeita, hein? Claro, mãe. Tu me respeita, hein? Gente... Ele tem um volumão gostoso. Ah, porra, cara. Olha aqui, deixa eu te falar. Que negócio é esse negócio de laje, hein? Que negócio é esse que você vai fazer na laje? Que eu quero saber? Esse negócio de salão na laje. Que parada é essa aí? Como é que a minha pepecota vai pegar salão na pepecota, bro? Eu quero que tua pepecota tome no meio do homem. Ô, ô. Gente, agora eu sou a dona do pedaço, tá? Eu estou virando uma empresária do ramo da beleza. Ai, Maico, meu sonho sempre foi ser uma empresária do ramo da beleza. Filha, você não pode ser do ramo... É, pra você é ramo do susto, tá? Não entendi. Posso te explicar, vira de costa. Oi, Maico. Olha pra mamãe. Porra! Viu? Agora ficou tudo claro. Imagina. Deixa eu ver o que estamos aí. Maico! Da onde que tu tirou dinheiro pra comprar tanta tesoura? Tira a mão daqui, tá? Isso aqui é o dinheiro da minha rescisão. Gastei tudo comprando esse material. Caraca, a rescisão com o pobre é igual um sapato novo, né não? Ganhando um dia, no outro tá gasto. Ô, patético! O nome disso é investimento, Bob Marley. Então faz o teu investimento numa profissão decente, numa profissão masculina. Vai investir de ser um bombeiro? Vai se investir de ser o quê? Um... Deserfescivil. Não, porque... Ah! Puspiu? Eu me arrependo de não ter usado os chinelos com vocês. É isso que eu me arrependo. Que mulher preconceituosa que você se tornou, mãe! Preconceituosa. O meu arrependimento é de desvirar o chinelo pra senhora não sumir. Caraca, o meu... O meu tá lá embaixo da cama, viradinho. Mas aí, ó, não adianta nada. Não funciona, Marraia. Ô, mãe! Pelo amor de Deus, deixa essa bicha ser feliz. A última vez que essa bicha foi feliz, ela saiu pela comunidade com biquíni de fita isolante cantando Vai Malandra. Tava fazendo a Anitta bem. Mirou na Anitta, acertou na lacraia. Mãe, pega uma pedra! Pega um negócio pra atacar nela! Para! Para com isso! Senta aí! Você sabe que eu não gosto de ser preconceituosa! Nossa! Filho, pelo amor de Deus! É que você já é afeminada. Aí vai virar cabeleireira, vai dar motivo pro vizinho falar... Psh! Mãe! Eu escutei Dari e isso aí é preconceito. Cardiê tá assim de heterossexual que é cabeleireiro. Ah, é igual no Multishow. Tá cheio de heterossexual. Cadê? Poxa, gente, eu só queria abrir o meu negócio. Mas? Mas? Meu Deus do céu! Mas se tu abres, tu mais vira do avesso. Ai, veja que sonho, Brit! Ô, Maico! Cadê os milhares de candidatos que tu vai anotar? Tem ninguém aqui? É, mas já já vão chegar. Você sabe que pobre tem fama de atrasado, né? Ah, isso é mesmo. Sabia que eu já fiquei famosa, cardiço? Parei no jornal e tudo. Me tira de quê? Me atrasei pro Enem. Para de rir. Tá? Fica estranho. Amor, eu vou pedir um favor, anjo. Tá. Evita ficar circulando aqui pela laje. Acho que é. Brit, porque isso aqui é um salão de belê. Ei, ô, Maico... Eu não tô aqui... Eu estava lá de casa, não vou na minha louça. Tu falou pra eu vir aqui, aí eu vim aqui, tu falou pra eu não se curar. Mudei de ideia, querida. Porque, como eu estava dizendo, isso aqui é um salão de belê... Zá. E não a hora do spam... Tô. Então, você vá... Zá. Tá bom? Eu não quero que a clientela associe a sua imagem com a... Eu tive um aplauso pra isso. Tô sentindo um cheiro. Não fui eu. Não, é cheiro de homem. É cheiro de bofi... Ô, Brit! Olha como a comunidade tá bem frequentada. Maico, Jesus do céu, que homem é esse? Ele não mora por aqui, não, porque eu nunca vi ele no Tinder. Tudo bem? Me chamo Juliana. Oi, Juliana. Prazer. Satisfação, Juliana. O prazer veio zazá. Deixa eu te falar, o seu primo da Sueli veio fazer o teste pra cabeleireiro. Ai, que legal, você chegou na hora certa. O que foi que a nossa mãe parou? Que não queria outra pintosa aqui em casa? Ô, Brit, ela falou que você ia ser modelo e que eu ia ser policial. Olha no que deu. Querido, olha só. Diga uma coisa, você tem habilidade com tesouras? Claro. Na verdade, eu pego na tesoura como ninguém, mas o meu lance mesmo é a navalha, entendeu? Entendi, entendi. Corta pros dois lados, né? E fala pra mim, como é o seu trabalho de repicar? Ah, é ótimo. Na verdade, o que acontece? O meu currículo, ele é bem longo. Eu imagino, imagino. Vamos ver que a vaga tá de pé? Querido, a vaga não só está de pé, está aberta. E a minha em específico está ganhada pra tu. Se tu quiser... Britney, pra dentro. Ih, não passou nada. Não, não pode, deixa eu falar... Ô, Juliana, é o seguinte, a gente vai ter que fazer um teste, tá? Claro. Vamos fazer assim... Eu preciso saber como é que é a sua tesourada, entendeu? Se quiser, pode me fazer de cobaia, mas eu dispenso a tesourada que eu prefiro uma pentada. É teste, Britney, não é penitência. Não, pode ficar sossegado, imagina. Eu não fujo de um bom trabalho. Que bom, que bom, Juliana, que bom. Porque nós... Nós vamos trabalhar em dupla, eu e você. Eu seguro a tesoura e você corta. E eu faço o quê? Você some do meu campo de visão. Desaparece daqui. Oi! Oi! Tá me intervisando. Boa tarde. Boa tarde, querida. Aqui é que está inaugurando o Salão Novo da Comunidade? Sim, meu... É aqui que está inaugurando o Salão Novo da Comunidade. Só que a senhora ainda pode ir pro final da fira, quer dizer que eu sou a primeira. Britney Spears, vai pra casa! Caraca, o marido é novo aqui! Onde é que entra? Querida, entra por aqui pela entrada. Oi, Anzo. Sejam muito bem-vindas no Mike's Confer. Obrigada. Quer uma água, um suco? Eu, assim... Não temos, tá? Você vai ter que... Traz de casa a próxima vez. Eu e o meu assistente Juliana já vamos atendê-las. Tá bom, meu anjo? Juli? Vem cá. Esse é o grande momento de você me provar o seu talento, tá? Então, assim, mas não esqueça de um pequeno detalhe. Nessa dupla, a Sandy sou eu. Não, isso tá bem claro. Não vai querer sobressair que eu vou ficar, não girar aí na tua boca. Vamos lá, vamos trabalhar. Que lindo, é um anjo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, descabelada. Mãinha! O que é? Só achando que minha Chewbacca tá fingando. Muito quente, fala. Virei estatística, cabelo. Perdi meu emprego, mas vou atrás dos meus direitos, mano. Direito de pó pra se lascar, amor. Caraca, cara, eu não fiz nada. O maluco foi tentar me agarrar. Minha vontade de agarrar as bolas dele, trazer ureta, trazer delgado, trazer tudo dele aqui, ó. Mas não fiz, só enfiei um tapinho aqui nele, uma porradinha, me demitiu, bro. Por nada. Como é que eu vou fazer com os custos agora? E a dieta da Sonaira? Dieta de pó pra passar fome. Quê? Eu entendi, eu entendi. Olha só, vocês estão brincando com coisa séria. Quem é que vai comprar essa mandioca da Sonaira agora? Ah, é porque mandioca ela não pode oferecer, né? Já parou? Parou, hein, bro? Tu... Cara, tu não respeita? Eu tô dilacerada, meu irmão. Tadinho. Vou beber, bro. Vou beber. Não vai beber, não. Porque desempregada e bêbado já vai chamar assim. Tá varoço ali pra mim rapidinho? Tá. Ô, Marraia, presta atenção. Não fica assim, cara. Assédio é crime. Vamos processar. Quem vai processar? Quem processa é rico. Pobre faz macumba. Caralho, caralho, caralho. Cara, eu só queria dar uma vida melhor pra minha mulher, bro. Só isso que eu queria. Olha, sinceramente, Marraia, se ser banana fosse emprego, tu tava empregada na hora. Por que que tu não arruma emprego, hein? Para de pedir na rua? Se eu quisesse emprego, eu pedi emprego. Como eu quero dinheiro, eu peço dinheiro... Não vou completar. Rafa porra. Ô, Marraia, agora tu me compra, meu. Manda a sonela arrumar um emprego. Não tem academia aqui no morro, não, bro. Mas tem bordel. Agora, o sarão do Michael tá bombando, tá? Já tem duas clientes. O sarão do Michael tá bombando? Tá. Gente, o Michael é uma coisa mais linda na minha vida. Gente, olha se tem um filho que eu amo, é o Michael. Caralho, não. Tu tava reclamando dele agora, aqui, bro. Não, fala isso que eu nunca fui te falar do Michael, tá? Eu nunca reclamei do Michael. Eu quero que Deus tire a minha voz se alguma vez eu reclamei do Michael. Pedir-vos será dado, Mateus, versículo 7. É... Agora, gente, temos que torcer pra esse menino não querer fazer a mesma coisa, hein? Colocar o Michael no pau, hein? Que menino é esse que você tá falando? O primo da... Daquele vagabundo ali do bar? Da Sueli. Com o nome dela. Sueli. A Sueli. Menino, o Michael tá quase contratando ele e agora vive dando em cima do garoto. Não sei o que o Michael quer. Mas eu falei pra Michael que eu não queria mais ninguém aqui. Olha, mas eu vou chegar... Eu vou desbancar o Michael na frente de quem for. Eu vou falar com ele, é verdade? Que ele quer mandar... Que ele quer mandar... A hora que eu chego pra chá... Vamos ver o resultado. Meu Deus! Amei! Que isso? Ficou soteada? Ficou sem palavras? Volta aqui, garota! Tem que pagar! Tem que pagar a sua ridícula! Rê que babaca! Poxa, sacanagem, né? Sacanagem foi o que tu fez com a cara da mulher, né? Porque já não era boa. Tu só piorou, né? Porra! Agora, o que que esse homem tá fazendo aqui? O que que você tá buletado aqui pra arrumar dinheiro do meu filho? Me fala. Ficou maravilhoso! Olha, eu tô emocionada! A partir de agora, eu só faço o cabelo aqui. Se depender de você, esse salão vai bombar. Aqui, ó. Fica com o troco, tá, meu amorzinho? Nossa, olha, parabéns, viu, rapaz? Seja muito bem-vindo no nosso estabelecimento. Felicidade... Vibra no ar. O quê? Você não tava contra o Juliano, mãe? Quem tava contra? Tô contra a sua burrice, tá bom? Que você fez aquela mulher horrível, a mulher ficou horrorosa. Olha, mãe, eu vou te falar... Juliano, eu tenho a honra de informar que você foi contratado e agora você faz parte desse lindo quadro de funcionários do Mike Schoenfeld. Tá, felicidade. Muito bem-vindo. Eu tô muito feliz mesmo pela ocasião. Queria dizer que vou aposentar as tesouras e vou ficar mais na coordenação da gerência. Ótimo. Que é onde eu me, né, me identifico melhor. Deixa eu te falar, Maiko. Tô muito agradecido, mas é que eu não sei retribuir, né? Eu sei como você pode retribuir. Com a licença. Tá, tá. Tá lindo, meu Deus. O tesão de óculos. Ô, Maiko, toma vergonha. Isso é assédio. Que assédio, garota? Tá louco por mim. Tá pirando comigo. De amanhã, ele não me escapa. Ô, Maiko, será que esse garoto gosta da fruta mesmo? Claro. Brito, imagina. Meu gaydar tá piscando. Será que é mesmo o gaydar que tá piscando? Ou é a goiabinha? Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do alí, nem se liga pra cadinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Oi, tesiara, é bicho. Meu passará. Mãe. Oi, filha. Tô boladona. O que que houve? Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? A polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, pronto. Sem carteira. Eu falei, isso é bem feito. Sem carteira? Falei, não, dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Era pra comprar a carteira. Tá burra? Eu, hein? Como é que eu vou ficar sem trabalhar agora, pronto? Não sei. Aproveita que tua mulher sonaira tá uma cavalona, cheio de bomba. Aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó. Não fala assim da sonaira não, tá bom? Foi logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, broto. Sabe? Curtiu uma noite. Aham. Tudo bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quando tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar 3D do papaga. Caro pra cacete? Não, vou resolver isso pra tu. Deixa eu só sair meu celular. Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Só um xixinho. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. É o seguinte, os homens pegou a moto da Marraia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. que tu não vai poder. Tô te ligando sim. Tô te ligando sim. Tô te ligando sim. Tá de casa com Pará? De casa com Pará? É. Com tanto homem bom na comunidade, vou ter casa com Pará? É ruim, né? Ah, e tu falou um negócio de nude. Eu mando nude, sabe por quê? Eu gosto de colocar a Vanessa da Mata pra tomar um banho de chuva. Ai, 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 ai. Tchau. Eu não. Eu mando nude pra qualquer coisa, Sanyano. É, né? Eu mando nude só pra ver quem vai fazer o dueto com a Fafá de Belém. Oi, mãe. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. Oi, mãe. Tchau, mãe. Oi, ei, ei, ei. Volta aqui assim. Onde você vai assim? Assim como? Só sei lá. Dei uma melhorada. Resolvi melhorar dos pés e a cabeça. Nossa, então só resolveu até o pescoço, porque a cabeça continua desorganizada. Olha aqui, tá toda maquiada por quê? Ah, maquiei. Ah, pra ser uma base, só pra dar um tapa, harmonizar um pouco a cara. Caraca, meu irmão, pra harmonizar a tua cara, tem que passar um cimento argamá, assim, ó. Olha aqui, Omar, eu tenho o direito de querer ficar bonita. Tu tem o direito. Agora, se tu vai conseguir... Tu não sabe. Ah, que diro. Recalque. Eu sei, meu querido, eu sei. Olha aqui, o recalque de vocês bate na minha cara e volta. Nossa, quando ele bateu, ele fez um estrago. Aí, vai sair com quem? Steve Wonder? Ô, Marraia, a minha vida é minha vida, só de respeito a mim não te interessa. Ai. Acontece que a tua vida foi gerada pela minha vida, então o que tu faz na tua vida interessa a minha vida. Ô, Marraia, eu quero saber se tu vai lá pra fora pra ficar dando mole pra frá, viu? Mãe, eu não tô dando nada pra ninguém por enquanto. Vou te falar uma coisa. Homem não presta mesmo, não, brother. É mesmo. No início, te trata como uma bonequinha e tal, depois é que é uma base de babaca, brother. É mesmo, é mesmo. Me dá um copo d'água e fecha, filha. Agora eu quero saber com que propriedade tu tá falando de homem. Ué? É meu lugar de fala. Ah, tá. O que tu tem de homem, a Brite tem de sócia. Que eu aposto que não vai lá pra fora pra ficar se amostrando pra Frávio. Olha aqui, mas é que tu tá com inveja, que tu já percebeu que ele fica me olhando. Ele te olha mesmo, é de pena. É. Não pode discutir contigo não. Tá bom. Tu quer achar isso? Tu acha, eu vou embora. Vai. Eu vou mandar teu pai te seguir. Ah, coroca, quer coroca, coroca. Eu vou mandar... Aleluia! Oi! Luízo! E namoradinho, tudo bom, filho? Dá oi pra mãe. Tudo bem, graças a Deus, tudo bom? Dormiu aqui hoje. Dormiu mesmo, mas só dormiu ou comeu? É... Ô, gente, o mocirem tá que nem nota de 100 reais na minha carteira. Faz tempo que eu não vejo. Também não vejo o mocirem tem um tempo, hein, brother. Gente, será que ele dormiu fora? Olha só, espero que não seja na rua, porque esse gari vê e leva a pessoa no que é lixo. Ai, mãe! Caraca, mãe, para com isso, brother. Parece o estonário no quarto. Tudo leva pra sacanagem mesmo. Aqui, olha, deixa eu falar... Caraca! O que que corre, filho? Será que o moacir colocou a cobra dele pra beber água no brejo da pereleca da vizinha? Se ele fez isso, a vizinha se ferrou, sabia? Porque aquilo ali, aquela rapadura, já virou maria mole, ó. Desde o Corme Damião de Verão 90. Gente, será que ele não foi sequestrado? E nesse momento ele tá num cativeiro cheio de homens. Ai, que imagem incitante, né, Luízo? Acredita que... Olha o que você falou, esse coincidência. Mas que hoje de manhã contava no sinal, me ligaram passando esse negócio de trote de sequestro falando que o moacir tá sequestrado. Mãe, então isso é verdade, gente. Que emoção. Deixa eu atender a próxima ligação do sequestrador. Mãe, deixa eu realiza meu fetiche. Nunca te pedi nada, mãe. Ô, imbecil! Sua parada é séria. Tá olhando o quê, meu irmão? Não faz nada. É séria mesmo. Isso é séria mesmo. Porque esse moacir foi sequestrado, e agora eu não posso perder a sua oportunidade de me livrar dele. Mãe... Não, pá. Faz alguma coisa, você escondeu atrás dele, porra. É... É... Mãe, ele nunca esteve aqui. Ele está um pouco... Tá namorando com o Songo Monbo? Parece que é o Luís Calda que cortou o cabelo igual o Neymar. Nega do cabelo duro. Desculpa, Luís. Parabéns. Parabéns. Ai, que saudade de trabalhar, brother. Colocar aquelas mulherzinhas tudo na minha garupa. É, mas enquanto você não volta lá botar a renda na garupa, vai fazendo essa garupa aí, tá? Por favor. E aí, palhaçada? Caraca, meu irmão, aqui ó. Odeio, odeio cheiro de peixe. Aqui, ó. Mas parece que pra bacalhau tu abre um precedente, né? Com certeza. Ô, Marraia, eu tô pra te perguntar isso um tempão. A Sonara come carne? Posso te responder. Aqui em casa, sempre come, porque sempre rola um negócio de um sonho de dentro. Agora, na rua, minha filha, ela é vegana, porque só come pepino. Ai, como foi? Para com isso, brother. A Sonara segue uma dieta risca, entendeu? Só come xerilete. Mãe... Tu podia bem me ensinar a comer peixe. Não vai rolar, Blit. Sabe por quê? Porque o peixe tem espinho machuca a língua, entendeu? A língua precisa ter uma pungência pra lidar com o ácido, aquele pH que só você sabe como é. Entendeu? Tá, não quero não. Ai, fiquei cansada. Tô muito cansada. Essa vacina me destruiu. Vou te trazer uma reflexão. Você acha mesmo que é a vacina? Ficou a pensar. Aqui, ó. Por falar em vacina, vai fazer nada não, dona Graça? Tá vendo isso aqui, não? A quantidade de pó que eu já tirei daqui? Eu estou grávida, minha querida, tá? Quê? Estou grávida. Meu Deus, não era prisão de ventre? Se você tem um bebê preso no teu ventre, o que que é? Prisão infantil. Ah, tá. Aqui, ó. Vou te falar um negócio. Tu tá sempre grávida na hora que te convém. Sacou? É verdade. Tô ligada. É verdade, irmã Rai. É verdade. Ela tá sempre mentindo pra nós. No outro dia, ela queria falar pra mim que quem traz os bebês pra mãe é a cegonha. Era isso. Então, o caso foi o urubu. Sem graça. Agora que tocou aqui. Dá um tantinho. Alô. O quê? Como é que é? Tá, obrigado. Cinco mil real pra dar... É ruim, hein? Se eu tiver cinco mil real, eu compro um celular novo que me dá prazer, que meu marido não me dá mais nada. Não vou. Tchau. Beijo, me liga. Não liga. Que isso? Sequestrador, brother? É, isso aqui é trote, palhaçada. Mãe, se não for, tu não devia estar desligado. Mãe, o meu pai foi quem me deu minha vida. Mais um motivo pra eu desligar. Olha aqui, ó. Cadê a moto? Não consegui achar ainda. Qual é? Qual é? Qual é? Pará. Quebra meu galho aí, cara. Ajuda a arrumar minha motinho lá, cara. Não tô aguentando mais essa exploração aqui. É menores, brother. O que de menores? Samões desse, parra, menor, palhaçada. Mas eu tenho partes aqui que ainda estão em fase de crescimento e são consideradas de menores. Quer ver o dedo de moça? Quero. Ó, mas eu tenho aqui umas partes de maior que... Pô, se tiver jogo aí... Qual foi? Tá maluco? Me ajuda aqui. Virou gay, é? Eu não, por quê? Em cima da marraia, virou gay. Ai, meu irmão, não, se tu fosse hétero, tu teria chance comigo, brother? Não faleci com ele. Que isso? Vai. Comigo, tu tem todas as chances. Coitado, era melhor predito que era gay. Pará, o teu passe comigo é livre. É só me mostrar o documento. E ter coragem. Outra hora, Brit, outra hora. Eu tenho aqui. Foi por você. Quanto a moto, eu consigo resgatar. Agora tem que rolar uma certa grana já que a marraia não quer colaborar, né? Não quer colaborar? Porra, meu irmão. Eu não tenho grana. Então não tem moto. Não tem moto, não tem problema. Eu vou botar na mídia uns nude, aí é tranquilo. A senhora não sabe com quem a senhora tá se metendo, viu? A senhora, tome cuidado. Eu estou armado. Ah, com uma arminha de merda, né? Que isso não mata nem defunto. Pô, eu não sei de o que a senhora tá falando. Ah, mas fazer o sócio? Que tu não sabe? Que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturba... Olha a pará! Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Que se postar, vai ser facinho. Todo mundo baixa porque o arquivo é pequenininho. Tá bom, tá bom. Eu vou recuperar a moto. Ih, mudou de ideia rapidinho. Ele deve ser pequenininho mesmo. Um bibelo... Posso ver? Não! Tá tocando. Cadê meu celular? Tá aqui, agora tá tocando. Passa pra ela, passa pra ela. Por favor, passa pra mãe. Passa pra ela. Graças até aqui. Corre ali. Alô? Aqui, ó. Moacir. Tá vendo? Sabe o que é isso? Ele deve estar enfiado num bar, deve estar bêbado e tá me ligando agora. Com mãe, ele deve estar duro. Isso era o que eu queria ver há muito tempo. Alô, o que foi? Como é que é? Não. Ah, é? Não, não tô... O quê? O quê que é? Do sequestro? Sequestro? Aham. Aham. Tá bom. Tá bom. Então se... Aham. Aham. Tá... Então tá. Então tá. Aham. Beijo. Ela manda beijo pro sequestrador. É, tem boa relação. Beijão, porra. Cara, beijo. Caraca, cara. Tá vendo? Do celular do Moacir, cara. Os caras sequestraram ele mesmo. Ai, velho. 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 Ai, nada demais. Nada demais. O Moacir foi sequestrado. Meu Deus, mãe. Como nada demais? Eles podem estar matando o Moacir a qualquer momento. Impostas. Querido, com a idade do Moacir, um vento tá matando ele a qualquer momento. Para, mãe. Ele é meu pai. O que eu vou fazer da minha vida sem meu pai? A mesma coisa. A mesma coisa. O Moacir nunca serviu pra nada. Parece que é bolso de pijama, não serve pra nada. Calma. Ai, velho. Brite, calma. A gente tem que manter a calma. Não faz bem pros nervos. Para. Pelo amor de Deus. 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 Credo. Cala a boca. Carra. Garota chata. Gente, chega de ser agressivo. Chata, mãe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agressividade não leva a lugar nenhum. É verdade. Eu sou bem. Tá? Você sabe que você não pode ficar nervosa, filha. Você é normal, assustadora. Nervosa. Parece que a gente tá maratonando filme do Exorcista. Calma. Ô, Graça. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não... Eu queria só saber. É... Tá pra quanto na tabela o negócio de valor de sequestro? Ô, Pará. Você podia bem ajudar a gente nesse caso, né? Ô, 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 ô. Ou a moto ou o moci. Os dois têm que rolar grana. Calma aí. É avaliar. Avaliar com calma. A moto. A moto traz dinheiro. O moci é prejuízo. Eu fico com a moto. Mãe? Que isso, mãe? Que isso, brother? É uma moto. É a vida do moci. Ô, Pará. Foca no moci. Foca no moci. Vai focar em moci. Vai focar na moto, porra. Mãe! É o que manda aqui. Não! Ah, porra. É eu, hein? Aê, hein, Graça? Eu não sabia que você era tão insensível assim. É, dependendo do estímulo, não tem sensibilidade nenhuma. Aqui, já sei. Bora fazer uma vaquinha? Eu tenho uma lista de pessoas, entendeu? Porra, várias mulheres casadas aí que eu peguei, brother. Se eu começar a fazer chantagem com elas, elas ficam aqui na minha mão, na minha língua. Vê se eu ajudo com... Eu ajudo com os homens casados, que estão tudo aqui na minha mão e na minha língua. Tá bom, e eu também vou ajudar. Com quem? Os meus seguidores do Instagram. Gente, mas são 12! Três, que a gente quer seguir mais um hoje.